Um livro de história, um livro de sabedoria prática, visto que a Bíblia é inspirada por Deus, a vitória, para se não responder, não libertar coisas, as coisas. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16, de fato que a Bíblia é um livro prático que revela um reconhecimento profundo na presa humana, que se não, a Bíblia é o autor de Jeová, o Criador que entende, principalmente, no sonho, o melhor do que ele é sobre o que ele disse Jeová, precisando ser feliz também, contra grandes legais e desafios. A ideia é que a discurso, contra o Senhor, contra o monte, estava no nosso capítulo 5, 7, com o ponto. Exemplo da Bíblia, 23, 24, 38, de fato que a Bíblia é sinceramente com o diálogo, que a Bíblia é böco, revela o respeito dela. 6, 10, 5, 3, Os seus conselhos são vários, 9, O escritor bíblico de Isaías, que diz a queda da Babilônia, o magistral, nosso assunto, o famoso Jesus sobre isso, o assunto, o que não resolveu, o que Jesus fez com o nosso gerar com o teu conceito de falar correto sobre a palavra de Jesus, que hoje tem uma coisa prática de bela, ela pediu a luz, o conceito da vida, as pessoas buscam a luz, a sifia da Babilônia, o nome de Deus, o hecho de que os papicom todos os que são conceitos são sempre benéficos, benéficos, e se não é possível, ela lembra sacama, lá de Deus preferida per o leito das profecias dos profetas Isaías ou Jeová, eu sou seu Deus, ok? Esse é o que é melhor para você. Zeias 48, 10, 38 e 17. Até o próximo vídeo, pessoal. Um livro de hipofensia.